Recurso negado. Tribunal de segunda instância confirma a condenação de Lula no processo do triplex. Agora cabe ao Supremo decidir se o ex-presidente poderá ou não ser preso. Conflito entre a milícia e quadrilha de traficantes aterroriza a zona oeste do Rio. Horrível, né? A gente vive como se estivesse em campo de guerra. Na Rocinha, a semana começa com outra morte, a nona, desde sábado. Tiroteio leva pânico à escola. Rotina violenta também no Ceará. Bandidos armam série de atentados contra ônibus e prédios públicos. A bandidagem do ônibus da cidade. Gravação mostra o momento em que empresário atropela e mata a esposa em condomínio de luxo no interior de São Paulo. Os Estados Unidos e países da União Europeia decidem expulsar diplomatas russos por causa do ex-espião envenenado na Inglaterra. Atriz pornô descreve suposto caso com o presidente Donald Trump e diz que foi ameaçada para ficar quieta. Incêndio em shopping mata mais de 60 pessoas da Rússia. Quase quatro anos depois, o reencontro. Jogo contra a Alemanha é visto como um teste emocional para a seleção brasileira. A gente carrega esse fantasminha desse resultado do 7 a 1. E o mal-estar entre os técnicos de Corinthians e São Paulo. Quem me cumprimentou, isso me deixou muito chateado. Eu não o reconheci. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Três mulheres foram vítimas de feminicídio em São Paulo e todos os casos aconteceram neste domingo. Segundo o Ministério Público, quase um terço dos crimes dessa natureza acontece no fim de semana. Em Idaiatuba, interior de São Paulo, o marido atropelou e matou a mulher no dia do aniversário de 40 anos dela. Moradores da zona oeste do Rio de Janeiro viveram horas de terror nesta segunda-feira. Na guerra entre milicianos e traficantes de drogas, criminosos chegaram a fechar uma das avenidas mais movimentadas da região. A polícia do Rio procura os dois homens suspeitos de participar da execução de cinco jovens dentro de um condomínio em Maricá, na região metropolitana do estado. De acordo com as investigações, eles fazem parte de uma milícia que atua na região. O cantor MC Brizola envolveu-se em um grave acidente numa rodovia na Grande São Paulo. O carro de luxo partiu-se ao meio ao bater em um poste. Um amigo do funkeiro que estava na direção morreu. Uma pessoa morreu hoje na Rocinha em mais uma operação policial que terminou em confronto no Rio. No sábado, oito jovens foram mortos na favela durante uma ação do batalhão de choque. Há seis meses, os moradores da Rocinha convivem com uma rotina de intensos tiroteios. Seis pessoas estão presas, acusadas de participação nos ataques a prédios públicos e ônibus neste final de semana no Ceará. Os atentados aconteceram na capital e em outras duas cidades. Três suspeitos morreram em confronto com a polícia. O presidente da torcida organizada, Gaviões da Fiel, vai a júri amanhã pela morte de um palmeirense no ano de 2005. O julgamento já foi adiado três vezes. A Prefeitura de São Paulo vai fechar amanhã o Parque da Independência na zona sul da capital, depois da morte de um macaco por febre amarela. A vacinação para os moradores da região será ampliada. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A justiça da segunda instância negou por unanimidade os recursos da defesa do ex-presidente Lula. A decisão desta segunda-feira manteve a pena de 12 anos e um mês de prisão para Lula no caso do apartamento triplex do Guarujá. O julgamento do TRF4 sobre Lula repercutiu em Brasília. Lula se torna ficha suja e fica inelegível assim que a decisão for publicada. Mas é o Tribunal Superior Eleitoral que dará a palavra final sobre este assunto. 20 milhões de pessoas assistiram neste domingo a entrevista da atriz pornô Stormy Daniels a uma TV americana. Ela deu detalhes da suposta relação com o presidente Donald Trump e disse ter sido ameaçada quando estava com a filha para não revelar o caso. Para 64, o número de mortos em um incêndio que destruiu um shopping center na Rússia e pelo menos 9 vítimas eram crianças. Veja em instantes, Estados Unidos e países da União Europeia expulsam diplomatas russos depois de ataque químico no Reino Unido. O presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles falam sobre a candidatura à presidência da República. Não perca, a gente volta já já. O presidente Michel Temer esteve hoje em São Paulo e respondeu a uma pergunta cuja resposta muita gente está curiosa para saber. Afinal, ele será ou não será candidato? Michel Temer disse que ainda não resolveu. Já o ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi mais incisivo. Ele confirmou que pretende sim ser candidato a presidente da República. 22 países anunciaram hoje a expulsão de centenas de diplomatas russos. Além de comunicar o fechamento de um consulado da Rússia em território americano, os Estados Unidos exigiram a saída de 60 representantes diplomáticos. E agora há pouco, a Austrália anunciou a expulsão de dois diplomatas russos. Daqui a pouco, Banco Central vai diminuir custos de operações com cartão de débito para estimular a redução de preços ao consumidor. E quase quatro anos depois da goleada histórica, o Brasil vai enfrentar a Alemanha. O Banco Central vai reduzir o custo das operações com cartão de débito a partir do dia 1º de outubro. A medida quer estimular a competitividade e a redução de preços ao consumidor. Em todo o Brasil, a Semana Santa começa na sexta-feira, mas nos palácios de Brasília o calendário é um pouco diferente. Hoje, por exemplo, o Congresso Nacional já deu mostras de que a folga vai longe. Ainda vai cair muita água neste finalzinho de mês pelo país. Amanhã, os temporais atingem com mais força o sul e o nordeste. Tem dois sistemas dando força para a chuvarada entre Santa Catarina e o Paraná. Uma área de baixa pressão e uma frente fria. No nordeste, o encontro dos ventos dos hemisférios norte e sul provoca as tempestades entre Maranhão e Rio Grande do Norte. Chove forte em toda a área escura do mapa. Sol apenas nessas áreas claras entre o sul gaúcho, Minas e parte da Bahia. As nuvens não deixam o dia esquentar muito em Brasília, onde faz 26 graus. Campo Grande vai aos 27 com chuva forte. Em São Paulo, a semana toda vai ter sol, chuva e calor. A temperatura fica acima dos 30 graus. Reta final da fase de grupos da Copa do Nordeste. A intensa disputa pelas vagas nas quartas de final contrasta com a calmaria de quem se classificou com antecedência. O técnico Tite confirmou que Daniel Alves será o capitão do Brasil no amistoso de amanhã contra a Alemanha em Berlim. Claro que o jogo está sendo visto como um teste emocional para a seleção brasileira. Quase quatro anos depois da goleada que sofremos por 7 a 1. O jogador Rildo do Vasco da Gama foi suspenso por até 180 dias por machucar o meia João Paulo do Botafogo. O mal-estar entre os técnicos do Corinthians e do São Paulo apimentou a semifinal do Campeonato Paulista. E o final de semana teve até jogo de taça no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Selito Esteves. Você fica agora com carinho de anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.